Bom, gente, então vocês viram que a Teacher vai falar hoje sobre Stranger Things, a série nova da Netflix. Stranger Things retrata os anos 80 de uma maneira muito legal. E a trama combina o quê? Suspense, Guerra Fria e tem também uma trilha sonora maravilhosa com um elenco infantil que tá de tirar o chapéu. Vale muito a pena mesmo vocês assistirem Stranger Things. E se você gosta de séries, gosta de filmes, já deixa teu like aqui nesse vídeo e compartilha também, gente, esse vídeo porque tá muito legal, vocês vão aprender coisas bem interessantes. Então primeiro eu quero que vocês assistam essa partezinha, essa cena que a Teacher separou, e depois eu volto aqui pra gente falar sobre algumas frases que são ditas nessa cena. Na primeira frase a gente tem Gente, esse there's é there is, que significa ter no sentido de haver existir. Então a gente não vai usar o have something wrong with your sister. Não, nós vamos usar o there is ou there's something wrong with your sister. Se você quiser dizer que tem um livro em cima da mesa, você nunca vai dizer have a book on the table. Você tem que usar esse there is ou there's. There's a book on the table. Se você quiser dizer que tem livros em cima da mesa, daí o plural de there is é there are. Então você diria, there are books on the table. Daí ele fala então, there's something, algo. Esse TH de something é como se fosse o S com a língua presa. Something, something. E você não pronuncia o G final também. Já o TH, o som que a letra T e H juntas vão produzir com a palavra there, é como se fosse um Z com a língua presa. Z com a língua presa. There, there. Então repitam depois a teacher. There something. Então a frase fica, there's something wrong with your sister. Tem algo errado com a sua irmã. E gente, não é sister, é sister. Er. Esse ER, essas duas letras juntas vão ter um som de er. Er. Sister. Muitas pessoas já me perguntaram, Teacher, e quantas preposições em pergunta em inglês que vão no final? Como por exemplo, essa pergunta, what are you talking about? Ao invés de você colocar, about what are you talking, que é do que você tá falando, sobre o que você tá falando, em inglês, quando você faz uma pergunta, as preposições vão no final. Assim como uma pergunta de onde você é, que a gente fala em inglês, where are you from? E não from where are you. Do mesmo jeito vai funcionar nessa pergunta, gente. Então, claro, a gente passa muitos anos estudando o que é em inglês, falando tudo certinho, né? Agora em termos de pronúncia. What are you talking about? Só que não é assim que ele fala e não é assim que vocês vão ouvir as pessoas falando, gente. Ele falou como? What are? What are? What are? What are you? What are you? What are you talking about? Daí esse T do about também não foi pronunciado. Então vamos ver mais uma vez. Ao invés de what are you talking about, vocês vão ouvir what are you talking about? What are you talking about? A próxima frase que a teacher quer ver com vocês é she's been dating. Na verdade a frase toda é it's because she's been dating that douchebag. Esse she's been dating é o present perfect continuous. Present perfect continuous. O present perfect continuous é usado para enfatizar a continuidade de uma ação que começou no passado e que se prolonga até agora, até o presente momento. E como que a gente forma uma frase usando o present perfect continuous? Nós precisamos do sujeito, que pode ser a, you, he, she, it, we, you, they. Nós também usamos o auxiliar have ou has, lembrando que has vai ser para he, she ou it. Depois nós usamos o been e mais um verbo com ing. Por exemplo, se eu quiser dizer que eu já estou estudando há duas horas, eu vou dizer I have been studying for two hours. No caso do filme nós vimos she's been dating, she's been dating ou she has been dating. Quer dizer que ela está saindo com alguém de um determinado momento do passado até agora. Daí ele fala that douchebag, douchebag. Gente, douchebag significa babaca. Daí o menino fala she's turning into a real jerk. She's turning into a real jerk. Quer dizer que ela está se transformando em uma verdadeira chata ou idiota. Jerk, jerk. E esse she's turning into, você está usando o present continuous, que é um sujeito, o verbo to be de acordo, e aí um verbo com ing. Então se for I, eu vou usar I am, e aí turning into, que eu estou me transformando. Se for você, you are turning into. E no caso de she, she is, ou she's turning into a real jerk. Uma verdadeira chata, idiota, jerk. Daí o irmão dela fala she's always been a real jerk. O que ele está usando aqui? Ele está usando o present perfect. O present perfect, como que você vai formar uma frase com o present perfect? Você vai usar o sujeito, e aí depois o auxiliar have ou has, No caso aqui, como é she, ele usou has, e ele abreviou, falou de uma maneira mais curta. Então você pode dizer she's. E aí depois você vai usar um verbo no past participle, que é no participio. No caso ele usou be, então vai ser been. Nessa situação, ele usou always. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que ela sempre foi uma chata, uma idiota. She's always been a real jerk. Então você vai usar o present perfect nessa situação quando? Quando uma pessoa sempre foi alguma coisa, ou sempre gostou de alguma coisa. Desde o momento que essa pessoa nasceu, até hoje, sempre foi assim, gente. Então se eu quiser dizer que eu sempre gostei de pizza, por exemplo, Eu vou dizer I have always liked pizza. Ou então I've always liked pizza. Sempre gostei, minha vida toda até hoje. E é isso que o menino está querendo dizer. Então se você quiser dizer que você sempre foi alguma coisa, Ou sempre gostou de tal coisa, tua vida toda até hoje, Você vai usar a estrutura de present perfect, ok? Que é um sujeito, mas o auxiliar have ou has, Se for he, she ou it, e um verbo no part... O always, e aí um verbo no participio. Como no caso dessa frase. She's always been a real jerk. Ela sempre foi uma verdadeira chata. Daí o outro menino discorda e fala que não. Ele fala o quê? She used to be cool. She used to be cool. Ela costumava ser legal. Ela era legal. Então como que você vai fazer uma frase usando used to, Para você falar que algo acontecia, ou era, ou costumava acontecer, ou costumava ser, Mas que não é mais hoje em dia, ok? Você vai usar algum sujeito, pode ser I, you, he, she, it, tanto faz. Em seguida used to, e aí um verbo na forma original dele. Aqui no caso, she used to be cool. Ela costumava ser legal. Ela era legal. Se você quiser dizer, por exemplo, que você costumava jogar futebol, Você vai dizer, I used to play soccer. Então, eu costumava jogar futebol. Eu jogava futebol. Dá no mesmo, tá gente? E a pronúncia desse used, nunca vai ser used. Nunca. Presta atenção nisso. Sempre vai ser used. Used. Como ele está junto com o to, então você não vai pronunciar o de. Então vai ser used to. Used to. No caso, she used to be cool. Ela costumava ser legal. Ela era legal. Used to. Assistam essa cena agora mais uma vez e prestem atenção em cada coisinha que a teacher explicou pra vocês. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Assistam essa série, porque ela realmente está muito legal. Deem o seu like, o seu joinha, se você aprendeu alguma coisa, se você curtiu esse estilo de aula. Compartilhe também com a sua família, com seus amigos. E se você ainda não está inscrito no canal da Teacher L, inscreva-se! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus